É isso aí gente, começando o nosso último bloco de hoje, eu já quero começar agradecendo a sua audiência, a sua participação cada vez maior aí nas redes sociais, cada vez maior também no nosso perfil lá no YouTube, agradecer os meus amigos que estão fora do país, encontrei inclusive com um telespectador que mora hoje na região de Nova York, mora lá no subúrbio em Nova York, trabalha lá, já está longe da cidade há muito tempo, mas que sempre me disse, olha, estou acompanhando tudo aí pelo YouTube, estou sabendo de tudo que está acontecendo na cidade, isso nos deixa muito feliz, porque esse realmente é o nosso objetivo, é mostrar tudo o que acontece na cidade, tudo o que repercute aqui na nossa terra natal, e mesmo que você esteja um pouco longe dela, dá para você também se informar sobre o que está acontecendo aqui, isso nos deixa muito feliz. Quero também agradecer as pessoas que participam com a gente nas redes sociais, porque sem essa participação, sem essa resposta, é difícil para a gente comandar um programa diário, de duas horas de duração, é mais complicado, mas com a sua ajuda a gente consegue. E dizer também que você sabe o que está acontecendo nesse momento, a sessão da Câmara dos Vereadores, gente, e o negócio da banana está pegando fogo lá, parece que o pessoal está realmente levantando essa discussão e querendo saber como é que vai ser agora, né, com tanta banana, 45 toneladas de banana, né, que o prefeito maricricano quer comprar. E aí eu vou perguntar aos meus convidados, né, vou perguntar a eles mesmo, será que isso não é uma grande banana aí para o teresopolitano? Pastor Tiago, bom dia! Que bom, que bom, tá de novo. É uma banana, é uma banana para o teresopolitano, amigo? É, além da banana pode ser o falo dele, né? Você já falou de falo. Mas eu abri o programa assim. Já falou de falo hoje. Respeito pastor. Esse naip, velho. Eu respeito pastor. O lance, o lance assim, o cara comer a banana e jogar ali, eu acho que isso aí é pegadinha para os caras começarem a cair. Para escorregar na banana. Para escorregar, não é? Para escorregar mesmo na banana. Tá vendo? Já um outro olhar. Um outro prisma, né? Um outro prisma, exatamente. A gente se completa aqui nessa banana. Pode escorregar na banana. Total, cara. Cara, eu estou tão feliz que a gente retornar, né? É verdade. Pois é, mas eu queria propor um tema. Vamos lá. Justamente por essa volta. Pode propor. Não, é que realmente, uma coisa que me faz falta é esse convívio, né, com vocês. Quer dizer, eu não quero dizer que não me faz faltar a televisão, porque eu sou extremamente vaidoso, dramático e adoro uma câmera. Logicamente, eu não vou dizer isso. Ai, Jesus. Tá bom. Se você não conhece esse camarada pessoalmente, cara, para pra conversar com esse cara. Estou falando sério. Sabe o que é? O tema é saudade. É nostalgia. Ah, isso é legal. Porque a gente fala tão pouco sobre isso, porque eu acho que o tempo é tudo tão corrido, tudo vai tão depressa, que de repente, eu estou, na hora que, ó, sabe o que é isso também? É que a gente não tinha tema pra falar, que a gente inventa na hora. Não, aí de repente eu estava... Tudo planejado. Não tem um teleprompter, não, rapaz. Não tem, não. Não tem nada. Aqui vai mesmo no gogó. É orgânico. É orgânico. É orgânico, bonito, ó, tá vendo? Olha aí. Natural. Não, mas aí nesse momento que o Anderson estava apresentando, abrindo o bloco e a gente meio que falando, essa questão mesmo da saudade que eu estava de estar aqui. E quantas vezes a gente não deixa de perceber essa sensação, isso que nos faz falta. E a gente, às vezes, quando vai ver que fazia falta, aquilo acabou, já era, não tinha a matéria. Então, Tiago, como é que a gente encaixa essa saudade, né? Na nossa rotina tão conturbada. Mas é, nessa rotina tão conturbada, e cadê a saudade da fé? Cadê a saudade de valores? Cadê a saudade de tanta coisa que nos faz falta e que a gente não discute e a gente não fala? Cara, falando sobre esse negócio, você está falando aqui, eu estou pensando no negócio aqui. É que eu pego ele, eu pego ele sempre. Ele não combina nada, cara. É que a gente é mal. Ele não combina nada. A gente pega o cara... É casca de banana. Não faz uma pergunta basiquinha, não. Tipo, como é que faz um arroz? Mas, cara, quando você estava falando, eu lembrei de Santa Teresa d'Ávila, ela tinha os escritos de espiritualidade que ela dizia, eu tenho saudades do Senhor, eu tenho saudades de Deus. Nossa patroeira, inclusive. É uma situação onde ela percebia que se ela não estivesse com Deus, ela não tinha aquele sentimento de completude, aquela questão que definiria para ela o valor de um sentido para a existência. Tirar Deus da história é tirar a pauta da existência, é tirar a pauta do sentido. Não a muleta. Não é um sistema de muleta. Eu acho que o sistema de muleta é tudo aquilo que eu tento fazer para preencher essa lacuna. E esse sentimento de saudade, essa nostalgia, ela habita o nosso coração como aquela canção que um dia a gente ouviu lá atrás, talvez uma canção de Niná, e aí passa o tempo, passa a história, vem a juventude, e aí depois você, um belo dia, ouve uma mãe que está sentada no banco esperando também alguma coisa no consultório, o chamado dela no consultório, e aí você ouve ela com o bebê dela cantando aquela canção. E aquilo te dá borboleta na barriga. Você olha para aquilo e fala, rapaz, eu me lembrei aqui de trajetos da minha história como se fossem flashes da minha mãe me conduzindo, da minha mãe me ninando, da minha mãe me amamentando. Coisas que a gente vai trazendo para o nosso cotidiano e a gente vai percebendo que vai passando porque a gente está muito ocupado com nada. muito ocupado para fazer alguma coisa, para preencher aquilo que, de fato, é um buraco. E uma vez a gente conversou sobre isso aqui, um buraco que ele não vai ser preenchido nunca. Opa, parece agora contraditório. Falou que é Deus que dá sentido, mas é um buraco que ele só consegue ser preenchido, e aí vem a parte do que eu creio, quando eu alcançar aquilo que a gente chama de eternidade. Lá em Eclesiastes capítulo 3, vai dizer que Deus plantou em nós o sentir, o sentimento da eternidade. Por isso eu não consigo ter uma ideia de pertença nessa realidade atual. Também não sou aquele que vai criar um outro mundo para poder ser um mecanismo de fuga das minhas realidades aqui. Não, eu tenho a esperança de um mundo melhor. Eu tenho a esperança de que eu vou viver numa eternidade. Só que essa eternidade, ela pode ser uma prática a partir de micropossibilidades hoje. Ou seja, o hoje pode ser um átomo da eternidade. Eu posso viver o hoje como átomo da eternidade. A gente não sente saudades mais porque a gente ligou no automático. A gente ligou as coisas como se a gente já tivesse programado. Eu acordo, eu tomo café da manhã, eu saio para o trabalho, volto do trabalho, eu vou estudar, ou eu volto para casa, vejo tal série, faço isso, faço aquilo. E a gente não tem mais contato, não tem mais vivência. Isso que a gente está falando de saudade aqui, de conversar, de bater papo, é verdade. A gente bate papo, a gente conversa, fala besteira, fala coisa boa. Mas é porque, no sentido, a gente percebeu que a nossa alma tocou uma ou outra. E aí, quando a nossa vida, ela se faz perfazendo a vida na vida do outro, se perfazendo na vida do outro, a gente se constrói, se construindo na vida do outro, aí a gente tem saudade de momentos como esse, porque a gente percebe, pô, como eu cresço, como eu me desenvolvo, como eu consigo ser um ser humano melhor a partir das ideias que ali são propostas. É a mesma coisa, eu acho que saudade, ela é apenas uma lembrança de que eu posso ser melhor. Acho que é melhor enterrar o programa. Foi você que levantou. O problema é seu, Amil. Você, para se construir, você se constrói no outro. No outro, claro. Que essa é a essência, né? Eu dependo do outro para viver, né? E a gente trazer... Nossa, é muito pesado isso, é muito forte, né? Que para a gente se construir, a gente se constrói no outro. Eu fico, a gente nem tem mais o que falar. Chega um horário, chega um momento que eu digo assim... E agora, qual é a saída? Eu perdi a ideia de nulidade, de não anular o outro. Eu não consigo mais anular o outro, porque eu sinto que o outro... E não é aquela ideia de que eu vou usar do outro para o meu benefício e descartá-lo logo em seguida. Porque se houver descarte, então não houve um entendimento da complexidade do outro, do quanto o outro é necessário e de quanto vocês ainda, eu e você, nós temos que nos perfazer. Nós temos que nos construir. Mas até voltando ao tema da saudade, né? Nós vivemos um momento que tudo descarta a mãe, descarta a pai. Há pouco tempo, eu estava lendo um artigo falando sobre isso, que existem pessoas que, por ter vergonha de pai e mãe, ou precisam apresentar numa cerimônia ou numa festa de confraternização da empresa, contratam pessoas para se passarem como pai e mãe. Olha, sinceramente, é uma coisa assim que você escuta, você vê no cinema, né? Que você interpreta como uma ficção, que é bacana, é até engraçado. Aí você... não, é real. É real. A amizade, né? Você hoje é muito fácil, você com um delete... E o pior é que o delete, ele veio para as nossas vidas, né? É assim, eu não falo mais que você acabou na rua como se você não existisse, né? Com a força da hostilidade. Então, o espaço para a saudade, ele é uma coisa que ele fica muito remota. O meu espaço, ele sempre é o do Alzheimer, né? É a saudade de 30 anos atrás. Mas a saudade de ontem, eu não tenho porque já está deletado. É isso mesmo. A sua comparação à amizade, talvez seja a melhor comparação para que a gente entenda essa nova perspectiva de saudade, né? Assim como a amizade hoje, ela tem um entendimento diferenciado, eu gosto de citar sempre a fala do Bauman com relação à amizade, né? Que um dos alunos dele chegou para ele, professor, já estou com 5 mil amigos no Facebook, não consigo mais adicionar ninguém. Ele falou, como você está com 5 mil amigos? Eu tenho 90 anos e se eu contar 4, 5 amigos... É isso aí. É custoso. Por quê? Mas por que isso, né? Porque a concepção do aluno dele de amizade é completamente diferente da concepção dele. E hoje a saudade também ganhou uma nova concepção, né? A saudade também, ela hoje está embutida uma utilidade nela, né? É isso aí. Para que eu vou ter? A saudade vai me ser útil por quê, né? Por que eu vou nutrir a saudade? É mais a questão utilitarista. Utilitarista, claro. A ideia, a saudade virou um sentimento utilitarista. Isso é um sentimento utilitarista. O que eu ganhei com ele para retornar? E até para evitá-lo, né? Não vou sentir saudade porque isso não vai me levar a lugar nenhum. Todo mundo já ouviu falar isso. E é interessante porque nós estamos falando de um conceito, de um sentimento, porque é um sentimento brasileiro. Eu não conheço em outra língua... Nenhuma outra língua tem a palavra saudade. O italiano, o que mais se aproxima é a nostalgia que nós temos, né? Também na nossa. Mas a saudade em si, ela não existe. A única língua é o português. E é interessante, uma coisa tão valiosa, tão importante, que ela passa a perder o seu valor, a sua identidade, como uma coisa única, nossa, né? E o quanto ela é tão importante. Eu consigo olhar para isso mesmo, é na falta da crença do... Eu acho do você não acreditar no amanhã, né? Você só pode sentir falta de um ontem se você está projetado para um amanhã. Eu só sinto falta de um amigo, de um espaço, né? De uma vivência, de uma convivência. Se eu tenho uma projeção do amanhã, se eu sei para onde eu vou, ou pelo menos estou querendo ir para aquele lugar... Entende que deve ir ou que pode ir. É que você tem hoje um vazio, mas aí é o vazio que não é esse vazio da existência. Esse vazio que foi construído, podemos dizer, pela tecnologia, pela modernidade, enfim, por uma série de coisas. Pela questão da educação, inclusive, que nos falta muito. Que tudo é para hoje, tudo é para agora, tudo é fugaz. E são as teologias modernas que pregam o aqui e agora como um único... Total utilitarismo, total utilitarismo. Não é verdade. O ontem, realmente, ele não existe, porque ele é ontem, mas é a minha experiência. Você falando nisso, um cara que pensou muito sobre o ser foi o Heidegger, Martin Heidegger. Ele foi um cara... O livro dele, Mor, é o Ser e Tempo, né? Zion und Zeit. O Ser e Tempo, ele fala muito sobre o ser, ele vai dizer que essa é a grande pergunta da filosofia. E uma das preocupações do Heidegger era que a tecnologia, ela tirasse o foco do ser. Ela tirasse essa ideia ontológica de que você vai olhar para dentro de si, você vai perfazer o seu caminho dentro de uma temporalidade, dentro de um espaço, você vai se construir nisso. E ele vai promovendo perguntas. Existem perguntas, atrás de perguntas, dentro do Ser e Tempo, é um calhamaço. E ele vai tentando traduzir essa busca, essa necessidade. Mas o grande perigo que ele acentuava aconteceu. A tecnologia fez isso. Ela criou um instrumento fugaz, um instrumento de rotas distantes, onde as pessoas não se encontram mais, as pessoas não estão preocupadas nesse aspecto ontológico, ou seja, de olhar para o ser, de perceber o ser. As pessoas estão indo na contramão dessa situação, na contramão desse sistema. Eu tenho que respeitar, e aí talvez aquela ideia mais piagetiana, de que existe um espaço, durante um tempo da minha vida, que é um espaço heteronômico, onde na minha heteronomia, eu tenho que entender que leis, elas são providas pelos outros. Eu tenho que respeitar aquilo, até alcançar meu momento de autonomia. Só que meu momento de autonomia não vai ser o momento onde eu vou pisar as pessoas. Meu momento de autonomia é um momento dialético, é um momento de conversa, é um momento de respeito de fronteiras e limites. Então, assim, eu consigo ter saudade daquilo que eu posso emergir, daquilo que eu mergulho naquela parada totalmente. E eu tenho saudade daquela situação, daqueles lugares, daquelas pessoas, porque eu mergulhei. Quem mergulha hoje, minha gente? É tudo superficial, cara. É tudo superficial. Pra que que você vai mergulhar? É porque a apologia à covardia, ela está embutida pra todos os lados, inclusive no consumo. Porque o consumismo nada mais é que uma forma de escapar de determinadas coisas que você tem que enfrentar no espelho. Então, é covardia. Eu me acovo, quer dizer, eu arrebento, nem estouro, arrebento com o cartão de crédito, na covardia. Nem fala nisso, não. Acho que o meu vai vir em cotação. Tu está em dólar, né? Nem falei, lembrou, pronto. Agora está no ar. Pelo amor de Deus, hein? Vamos fazer o seguinte. Rica, bota na tela aí, por favor, que o nosso convidado tem algo muito importante aí. Estamos juntos na missão. Dá uma zoiada aí, todo mundo, está vendo? 4, 5 e 6, sexta, sábado e domingo. 4 e 5, 7 e meia. E no dia 6, vai ser, que é um domingo, né? 10 e meia da manhã e 7 horas da noite. O cara que vai falar é esse Alexandre Robles. Eu já falei aqui com o nosso pessoal que, cara, é um cara fenomenal. É um cara que tem uma visão da existência, que ele promove a ideia do pano existencial no cotidiano. Esse cara é muito bom. Então, eu quero convidar você pra poder estar junto com a gente. Vai ser aqui na primeira igreja. Então, ó, já é esse final de semana. Venha participar junto com a gente. Traz você. Eu não sei se é jovem. Jovem de... Todas as idades. De 90 anos. 90 anos. Jovem que contempla a cerejeira, né, Cléber? É, que contempla a cerejeira. Fala qual é a esquemática da cerejeira. É o seguinte. É que o meu amigo aqui, vocês sabem, né? Meu padrinho, ele sempre fala da minha idade. Mas ele não fala da dele. E eu escutei outro dia uma coisa, que quando a gente começa a apreciar uma cerejeira em flor, é depois dos 60 anos. E eu não sei, não. Ele tá mentindo a idade dele. Chegou a idade do cara. Eu acho que nós estamos chegando a idade dele. Mentira, mentira. Então, ó, gente... Dado o recado, dado o recado. Vamos lá. Vamos contar com você. Seja sábado e domingo agora. Primeira Igreja Batista. Tamo junto na missão. Isso aí. Você vai ver qual é a ideia aí. Pastor Tiago, muito obrigado de novo pelo seu retorno. Tamo junto na missão sempre. Tamo junto. Contando com a sua participação. Kleber, obrigado por estar de volta aí. Sempre muito bom. As quintas-feiras, tamo tudo aqui. Sempre muito bom. Quinta-feira, tamo tudo aqui. Olha lá. Ora a Deus. Obrigado, gente. Valeu. E pra você que tá em casa também, muito obrigado, né, por sua escolha. Você que nos acompanha aí nas reprises, você que nos acompanha nas redes sociais, muito obrigado também por sua escolha e por sua paciência também de nos aguentar, né? Amanhã tem mais. Se você quiser nos acompanhar ao vivo, todos os dias, de 10 ao meio-dia, mas também temos as nossas reprises e também, é claro, lá no YouTube, a hora que você quiser. Fique à vontade, tá? A casa é sua. Grande beijo pra você. Excelente quinta-feira na tua vida. Amanhã a gente tá de volta. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Jornal Diário na TV. Oferecimento. Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.